Estilo e conforto se resumem na baby long estonada Ela tem uma aparência única no seu tecido Afinal no processo de lavagem se utiliza pedras para desgastar a malha e proporcionar uma aparência mais despojada Sua malha é 100% algodão com fio 30.1 e possui acabamento reforçado na gola e nos ombros Disponível nas cores cinza chumbo, vermelho, verde bandeira, laranja, azul marinho e amarelo E nos tamanhos do P ao GG